35 personalidades brasileiras e organizações representativas do país foram homenageadas com a medalha do mérito legislativo. Esta é a 33ª edição do prêmio idealizado pela 2ª Secretaria da Câmara dos Deputados. O 2º Secretário da Mesa Diretora reforçou que os premiados foram indicados por terem contribuído para o desenvolvimento e crescimento do país. Tivemos aí pessoas de todos os estados, referências, seja na área política, como por exemplo o nosso vice-presidente Michel Temer, ex-ministros de estados, ex-governadores, prefeitos, médicos conceituados no nosso país, pessoas que de fato trabalham pelas artes, trabalham pelas culturas. Foram 35 pessoas. Lembrando que essa premiação é simbólica de quê? De dizer que de fato o Brasil é rico de pessoas, de personalidades, que contribuem de fato para o crescimento do nosso país de alguma forma. Entre os homenageados estão dois dos fundadores do Partido Social Democrático, o presidente do SEBRAE Nacional, Guilherme Afif Domingos, e o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo. Para o líder do PSD, a condecoração demonstra que a sigla possui representantes qualificados para enfrentar os desafios do Brasil. O PSD tem quadros maravilhosos, altamente qualificados, preparados para enfrentar os problemas, os desafios do país. E hoje a Câmara dos Deputados, através da segunda secretaria do nosso Felipe Burnier, faz justiça homenageando dois desses expoentes importantes do partido. O ministro Afif, hoje presidente do SEBRAE, e o governador Cláudio Lembo, ambos fundadores do partido, junto com o nosso ministro Gilberto Kassab, e toda a bancada, e todos os líderes. Então é um motivo de muito orgulho, de muita emoção para todos nós. O PCDista Cláudio Lembo se disse honrado em receber a homenagem. Fico muito feliz pelo Parlamento Brasileiro, que eu respeito e tenho uma grande admiração, e pela origem, que é um deputado do PSD, o que me deixa muito grato. Devido a compromissos do SEBRAE Nacional em outro estado, Guilherme Afif não pôde comparecer à premiação. Legenda Adriana Zanotto